E aí, Knicksfans, beleza? Eu sou o Victor Hattiva aqui do canal Knicksfans Brasil. Hoje eu tô vindo aqui, né, mais uma polêmica de off-season, dessa vez com o New York Knicks, né, pessoal? Vazou, né, um áudio entre Obie Topping e Tom Timbodon após o jogo 4 ali contra o Miami, né, que teve derrota ali do New York Knicks e tudo mais, e vazou na internet. Tô trazendo aqui pra vocês o que a galera tá comentando, né? E depois eu quero que vocês digam aqui, pra nós aqui no canal também, o que vocês pensam a respeito disso, pessoal. Vamos colocar o áudio e a gente fala em seguida aqui, pessoal. Aí, basicamente, tem uma discussão de bestiário ali, né, entre os homens e tudo mais. Cara, e aí fica aquela questão que eu já falei, né, Obie Topping... Até teve um amigo meu ali, o Matheus, né, Matheus ali dos Estados Unidos. A gente tava conversando e ele falou, né, que o Obie Topping nos playoffs não foi aproveitado da maneira até mais correta, né? Ele virou, praticamente, pro Tibis um jogador que espaçou a quadra pra tentar fazer jogadas de 3 pontos, em vez de fazer aquelas jogadas de penetração, as jogadas de movimentação, que ele, até no college, ficou mais conhecido e que ele tem um rendimento melhor. Tanto que o resultado dele foi péssimo, né, em alguns jogos, exatamente por se exigir do Obie Topping uma característica que nem é a mais persuasiva da parte dele, né? E, cara, pra mim não é surpresa. Eu já tenho visto muitos rumores aí a respeito de Obie Topping, falando que ele tá querendo ser trocado, e também não critico essa vontade do Obie Topping, pessoal. O Knicks aí tá meio fraco nessa off-season. A gente já viu hoje, né, Porzingis indo pro Celtics, o Brogdon indo pro Clippers, o time do Suns também se movimentando com o Bradley Bill, né? Tendo movimentações aí no mercado e o Knicks nada, por enquanto. Existem os rumores aí que, de repente, a gente pode tentar alguma coisa aí no draft, mas eu acho mais difícil. Que nem o Zion. O Zion, vamos ser sinceros, provavelmente o Pelicans deve correr atrás do Hornets e do Blazers aí, pelo Brandon Miller, principalmente o Scott Henderson aí, pra ver se eles conseguem trocar. Acho difícil, pessoal. Acho difícil. Eu tô, assim, um pouco atualmente preocupado, mas vamos ver o que as cenas dos próximos dias falam a respeito do nosso time, né? E quero saber a opinião de vocês também. Eu vou procurar aí fazer mais vídeos aí pra gente ir conversando, seja live, seja vídeo, pra gente trocar uma ideia a respeito disso. Mas, enfim, mais uma polêmica, dessa vez envolvendo Obie Topping e Tom Timbo, pessoal. Beleza? Enfim, fica aí, né? Ah, e detalhe, esse áudio, antes de encerrar o vídeo, foi dito que foi anonimamente, foi colocado anonimamente. Provavelmente alguém de dentro, galera, não tem como. Não tem como. Alguém lá dentro resolveu vazar esse áudio, né? Quem foi? Não sei. Até digam aí nos comentários quem que vocês acham, o que vocês acham, o que vocês acham, o que vocês supõem, né? E o que vocês pensam aí a respeito de Tom Timbo, do Obie Topping, né? Tudo que tá envolvendo aí nosso New York Knicks, pessoal. Beleza? Não se esqueça aí, mais uma vez, galera, você que tá assistindo esse canal aqui, de se inscrever, né? Curtir o nosso vídeo, compartilhar pra ajudar o Nick Fans Brasil a chegar em mais pessoas, pessoal. Beleza? Obrigado. Obrigado. Obrigado.